Tem que te machuca, no sofá da sala Te deixa maluca, te deixa sonhada, te deixa se fala Eu tenho certeza que você não fica sem graça Ai que delícia o verão, a gente mostra o rumbi, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o rumbi, a gente brinca no chão Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir, se eu desapego, se eu te Eu não preciso mais beber, e nós vamos, eu tenho essa presença Ai eu sou o Pavo, meu nome é Tairone, eu sou a Oníqua, eu sou a Caixa, e meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos dos Peck Art Meu mano, eu sou o Pavo, meu nome é Austin E eu sou o Pavo, meu nome é Austin E seguindo a marginal, passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Tem café, mas tem que ir no chá, que é Muita grana me esperando, eu não posso me distrair Fala, tem que te machuca, no sofá da sala Te deixa maluca, te deixa sem nada Te deixa sem fala, eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se voa lá de voz, tu continua sentado Sentado, sentado, tu continua sentado Ei moço, qual é o seu nome? E se celle devia, gelato me consegue se sentir Say, me make me sweat, me make me higher Me make me lose my breath in your water Estou tão uns, não é? Cura de lado, o cavalo ficou danado Galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma Galopa, 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 galopa Depois senta aí, rebola Galopa, 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 galopa Olha os cavalos do si Galopa, 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 galopa Depois senta aí E ele é sem sentimento Sem sentimento por ninguém O que é que tu fez? Foi uma cumba ofentício Tu representou, senta no pa bandido Tem mel na tereca, tu tem uma sentada Agora virou contatiça e seguido Puta safadona, tu sabe que paga de sol Sem caldão de frescura na cama Te ama, caralho, ela perde, me pode Vamos lá DJ, 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 componês, é o brabo da putaria 10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas que eu te paguei um tiro na testa E ele, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas que eu te paguei um tiro na testa Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando, besteira de você Sentando, jogando De quatro na roda, tu vai E você sabe que eu me amava E o meu cusinho do quanto strike Ela que afuma duas Enquanto o preto soca forte Vem de short, ainda não é que passar Na minha droga Alegria de todas as piranhas Um astro te convoca Vem pra igreja Só pra poder dar show Eu pego de nada ainda Gosto quando você me olha Quando eu puxo o seu cabelo Tu quer de frente e de costa Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim, foge de mim, baby Tu foge de mim, mas fica um beijo Oh, 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 oh Cheia de sinto, não é que prazer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cheia de sinto, não é que prazer Oh, oh, oh Cheia de sinto, não é que prazer Tê calma aí, garota Que eu já vou botar na base Querida, segredo Se chamei pra ver, não mandei O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Olha a f*** no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou trocar com vontade Vai brilhar sem fazer a rádio Tropa do chão, só tem DJ, DJ, componente É o bravo da putare Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou comer também Suas amigas putiane Eu vou comer também Suas amigas putiane Eu vou comer Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Da mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Tu vai tomar DJ, LK, que tá tudo LK Não precisa fingir me amar Você só vai tomar, toma Toma, toma, toma Eu não quero saber de nada Toma, toma, toma Só vai tomar, toma Pro LK Ela não vai me deixar Na vontade De você Toma, toma 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 Não vou tomar Não dá, cantar Dançar Dançar Curtir Ficar de amor Da WL Manda pra ela Mas quando chega Eu não parar Me sento bem Até vou falar Ficar de amor 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 No sofá da sala Te deixa maluca Te deixo sonhada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que cê não fica sem laça Ai que delícia o verão, a gente mostra o hombi e a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o hombi e a gente brinca no chão Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir, se eu desapego